Olá pessoal, meu nome é Rafael Cardeira, piloto de Rallys, e hoje venho-vos falar do ensino e formação profissional. O ensino e formação profissional é o caminho correto para quem quer aprender a meter as mãos na massa. Atrevam-se! Não se trata só de carros e mecatrónica. O ensino profissional vai muito para além disso. Aqui aprende-se de facto a trabalhar na prática em áreas como a tecnologia de informação e comunicação, eletrónica, programação, hotelaria e saúde. E quando estiveres pronto para demonstrar o teu talento, junta-te a nós no Skills Portugal Norte 2024. Tu não tens limites! E aí